O governo federal quer que entidades estudantis paguem pelo prejuízo que a ocupação de escolas causou ao Enem. O Ministério da Educação disse que vai pedir a Advocacia Geral da União para processar três entidades estudantis por incentivar as ocupações. Mendonça Filho quer que elas paguem os custos do segundo Enem, estimados em 15 milhões de reais. Todos que acompanharam diretamente a organização do Enem sabem, aquelas entidades que se manifestaram e que atuaram, inclusive com o respaldo de partidos políticos, para que o Enem fosse inviabilizado. Eu lamento profundamente que esse grupo pequeno de estudantes, muitas vezes manipulados por outro tipo de interesse, possam prejudicar essa grande maioria. Na ditadura militar, os estudantes foram os primeiros a serem perseguidos. Agora, o governo ilegítimo quer criminalizar o movimento estudantil. Eles querem congelar o investimento da educação em 20 anos e nós é que somos criminosos? Como uma nação se desenvolve sem educação? A juventude se ergueu contra o congelamento do seu futuro. Nós não nos calaremos. Lutar não é crime. E nós lutamos pela educação. Lutamos pelo futuro. Lutamos pelo Brasil. Eu digo não à criminalização dos movimentos estudantis. Eu digo não à criminalização do movimento estudantil. Eu digo não à criminalização do movimento estudantil. Eu digo não à criminalização do movimento estudantil. Ocupa tudo. 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 O que não tem, não faz a universidade. É mesmo? Então o que não tem, não deve fazer a universidade. O que não tem dinheiro, não faz.